Olá, plantas medicinais, quem nunca foi atrás dessa alternativa para aliviar a dor de cabeça, de estômago e outros desconfortos? O meio ambiente por inteiro que começa agora trata da extração das espécies. As consequências ambientais, caso a retirada dessas plantas da natureza não seja feita de acordo com as regras. A diferença entre remédio natural, fitoterápico e homeopático, você sabe qual é? O Brasil é rico na biodiversidade também de plantas medicinais, tem de tudo, retirá-las é possível, mas com cautela, caso contrário as consequências são irreversíveis para o meio ambiente. A riqueza da fauna, da flora, de norte a sul do país. Quando o assunto é biodiversidade, o Brasil está no topo do ranking mundial, de acordo com o estudo da ONG Biodiversidade Internacional. A Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado e o Pantanal são os quatro biomas mais ricos do planeta. Cada um abriga espécies de plantas diferentes, adaptadas às condições de cada região. O país conta com mais de 50 mil espécies de plantas. O número representa mais de 20% do total mundial, segundo uma pesquisa do Ministério do Meio Ambiente. A diversidade é tanta que algumas nunca foram exploradas. Outras desapareceram antes de serem estudadas em laboratórios. Tudo por causa do desmatamento. Há um conhecimento popular relacionado com, vamos dizer assim, com os produtos, vamos dizer, medicinais, conhecimentos. Não é só a questão da perda de espécie, mas também a cultura. As pessoas estão perdendo, ao ser desmatado, elas perdem o hábito de usar os produtos. Então, muitos conhecimentos, vamos dizer assim, populares, vão se perder simplesmente pela ausência de ter floresta. Embora pode-se ter até a espécie na mata. Só que o distanciamento do homem das florestas vai chegar ao desuso e ao desconhecimento dos produtos. O desmatamento é causado por três fatores principais. Agropecuária, a exploração da indústria madeireira e o mercado imobiliário. O resultado afeta diretamente a natureza, onde estão as plantas medicinais. Centenas delas podem estar com os dias contados por conta da devastação da natureza. Não tem dúvida, não só a questão das espécies do desmatamento. Não é só pela diversidade, vamos dizer assim, das espécies. O volume, mas também o potencial, mas sim a perda de espécie. O engenheiro florestal lembra ainda que o desmatamento pode trazer consequências irreversíveis. Perda ecológica, perda no solo, na água, na biodiversidade de um modo geral. E daí, no caso, na área medicinal, a cultura também. Porque nós somos um produto das áreas naturais, vamos dizer, silvestres. Então, nós vamos nos afastando do ambiente que nos causa saúde espiritual. Então, é necessário manter a floresta junto do homem. Ela faz parte do ambiente humano. O ser humano se criou com os milhares de anos, se evoluiu, tendo a floresta como companheira. Faz muito pouco tempo que nós nos afastamos e afastamos bruscamente. Os remédios fitoterápicos e naturais ganham cada vez mais espaço no mercado. Agora, que produtos são esses? O Brasil é o nono maior mercado de medicamentos do mundo. Das seis maiores empresas do setor, quatro são brasileiras. Os dados comprovam isso. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde em 2010, mostra que esse segmento movimenta por ano cerca de 28 bilhões de reais. Fitoterápicos e remédios naturais ganham cada vez mais espaço nas prateleiras. Os fitoterápicos são substâncias derivadas de plantas e usadas em tratamento há milhares de anos. Já os remédios naturais, o nome já diz, né? São medicamentos que têm em sua composição substâncias retiradas da natureza. A planta medicinal é algo muito maior do que, simplesmente, assim, um ser vivo botânico. A planta medicinal tem, realmente, uma condonação mais ampla, na medida em que ela não é somente alguma coisa que você usa para tratar uma doença ou um problema. Ela está associada, então, a toda uma cultura, toda uma tradição cultural, né? Você vai ver a planta medicinal, ela está envolvida, você vai ver a presença da planta medicinal em todos os modelos médicos do passado. E agora, também, no próprio modelo médico, hoje, atual, você vai encontrar a planta medicinal inserida. Ela tem todo um envolvimento com uma questão socioambiental, cultural, né? Então, a planta tem a questão da produção, a questão da identificação do ser humano com aquela planta, toda essa coisa do feeling, da sensibilidade, da intuição. Então, não é apenas só uma plantinha que nasce ali que serve para tratar uma úlcera, para tratar uma dor de cabeça ou uma infecção. Márcio tem 78 obras publicadas relacionadas a plantas medicinais. Uma planta medicinal, ela não é com remédio de farmácia, por exemplo, o remédio de farmácia, quando se toma, por exemplo, um diurético, né? Ou um anti-inflamatório. Você vai ter efeitos colaterais e ele é um tipo de informação muito específica, vai agir num determinado setor. A planta medicinal, mesmo que tenha, por exemplo, um efeito diurético, ela não é uma informação única, ela é uma informação ampla. Por exemplo, a planta pode ser diurética, mas ela vai também ter efeito febrífugo, vai ter um efeito tônico, vai ter um efeito estimulante ou depressor. Então, ela tem um leque de função, de alcance, muito maior do que somente uma coisa determinada. Existe a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que foi lançada em 2006, aqui em Brasília. E essa política, ela determina, assim, na verdade, é voltada à aplicação da planta medicinal em saúde pública. Então, ela determina não só a questão ligada à produção, à identificação das raízes culturais com essa planta, o ator social que está envolvido, realmente, com a produção, o desenvolvimento dessa planta, os estudos científicos, as pesquisas necessárias e as já conhecidas, em relação às plantas medicinais de uso, assim, mais corriqueiro. A questão da tradição também é importante. Então, essa política, ela busca a implementação das plantas medicinais na prática médica, ou na prática da saúde. Todos esses fitoterápicos, essas ervas, foram as pessoas, através dos anos, utilizando isso, passando de pai para filho, e que foi descoberto as atividades das plantas. Uma vitrine de ervas naturais. Olha só a quantidade de ervas. Está servido? Quer qual? É só escolher. Nas prateleiras das farmácias, elas têm lugar garantido. Quem nunca tomou um chá para curar uma dor? Ou apenas o famoso chazinho para relaxar? Quem nunca ouviu que a cidreira é um ótimo calmante natural? Todo mundo, né? Mas tem outras ervas com funções bem curiosas. Esta aí é a espinheira santa. Um santo remédio para quem tem gastrite. A catuaba já é mais conhecida e tem efeito estimulante. Tem também aquelas com nomes bem diferentes. A chapéu de couro, por exemplo, é usada como diurético. Opa! E essa aí? Mama cadela? É isso mesmo? É! E essa é bem conhecida pelos médicos. Usada no tratamento de vitiligo. E para as mulheres, essa outra cai como uma luva. A agoniada tem esse nome e adivinha por quê? Ela alivia dores no período que antecede a menstruação. A famosa TPM. O que a gente quer mostrar para você de casa é que cada erva tem função específica. Seria uma função terapêutica, né? Cada uma delas tem uma função terapêutica. Que foi descoberto ao longo dos anos. Porque os primeiros medicamentos surgiram através das ervas. Então, a partir daí, depois da industrialização, surgiam os medicamentos sintéticos. Mas, antigamente, todos os medicamentos eram naturais. Né? Oriundos da natureza. Rafael trabalha com manipulação de remédios há 14 anos. Ele explica que as ervas têm função terapêutica. Ou seja, não são consideradas medicamento. O medicamento natural é todo aquele medicamento que contém substâncias oriundas da natureza. Ele pode ser de origem vegetal, animal, mineral. Ou pode ser as próprias ervas. Mas, para ela se tornar medicamento, a erva, que a erva é in natura, ela ocorre um processo de padronização dos extratos. A partir dessa padronização, ela se torna um fitoterápico e se torna um medicamento. No comércio, o que mais se vê são produtos vendidos, como naturais, ervas, fitoterápicos, homeopáticos ou remédios naturais. Antes da medicação ser certificada e aprovada para a venda, passa por fiscalização rigorosa. Quando ele se torna um medicamento mesmo, que precisa de prescrição médica, ele é passado pelos testes de bioequivalência e de biodisponibilidade. Então, aí eles vão fazer os testes, os mesmos testes rigorosos que é feito com os medicamentos sintéticos. E atenção! Nem sempre o que vem da natureza pode ser ingerido. Algumas plantas têm efeito cicatrizante, por exemplo. São indicadas para passar na pele. E aí pode causar efeito colateral. Porque ele tem substâncias ativas. Se ele não tivesse substâncias ativas, ele não auxiliaria na patologia, na doença. Então, se ele tem isso, ele pode ter efeitos colaterais. Menores que os sintéticos, mas pode ter efeitos colaterais. Por isso que eu acho interessante o auxílio do farmacêutico. E no próximo bloco, o bate-papo é com o advogado constitucionalista Fabrício Mota e também com o engenheiro florestal Heraldo Matricardi. Não saia daí, é só um instante. Eu converso agora com o advogado constitucionalista Fabrício Mota e também com o engenheiro florestal Heraldo Matricardi. Aos dois, muito obrigada pela participação. Obrigado a você, é um prazer meu. É um prazer estar aqui com você. Primeira pergunta aos dois, não poderia ser outra. Aquela receitinha da vovó, o chazinho, quem nunca tomou, né? Com certeza, faz parte da nossa cultura, né? A cultura brasileira é muito forte nessa tradição. E não só receita da vovó, receita da mamãe também, receita do papai. Até hoje, eu escuto a minha mãe falando em chazinho de erva cidreira, chá de boldo. Qualquer problema é um chazinho aqui, um chazinho ali. Realmente é muito forte a presença dessa cultura no nosso país, né? A questão da biodiversidade. A gente sabe que o Brasil é rico nessa questão de plantas medicinais. Agora, onde é que está concentrado isso? Tem uma região, por exemplo, a Norte, como a gente imagina? É, em termos de, tanto de fauna quanto de flora, o Brasil é um dos países que apresenta uma das maiores biodiversidades do mundo, né? Especialmente pela Amazônia e pelo Cerrado. Acho que são dois biomas que têm uma biodiversidade muito grande ainda, né? Especialmente porque tem muitas áreas ainda nativas, áreas que não foram alteradas, né? Existem outros biomas, como a caatinga, tem também uma biodiversidade alta, mas apresentam uma alteração bastante grande comparado com os outros dois primeiros que eu falei, né? O que tem de mais famoso no bioma brasileiro que atrai o brasileiro nessa questão da planta medicinal? Tem, tem. Bom, se você pegar as plantas do Cerrado, né? E da própria Amazônia, que são utilizadas para fins medicinais, são inúmeras. Seria difícil citar todas, né? Mas se você vai na Feira do Vero Peso, por exemplo, em Belém do Pará, tem umas bancas de remédios medicinais, praticamente todos vindos da Amazônia, de espécies da Amazônia, né? Eu te citaria rapidamente, né? Talvez da Amazônia, né? A raiz do açaizeiro, que serve para equiterícia, né? Tem uma quantidade de ferro muito grande, utilizado pelos seringueiros, pelos ribeirinhos, para isso, para esse fim. Tem, bom, mais popularmente, que não é nativa, o broto da goiaba, para a diarreia, muito utilizado em todo o Brasil, né? Então, essa biodiversidade, interagindo com as populações que viveram aí, indígenas, e as populações tradicionais, com certeza trouxeram toda uma riqueza e aprendizado nessa área que a gente conhece hoje. Mas existem inúmeras outras coisas que a gente não conhece ainda. E muitas outras coisas, do ponto de vista farmacêutico, estão sendo descobertas nesses últimos, talvez, décadas, nessas últimas décadas, que as empresas e os laboratórios farmacêuticos estão trabalhando com mais ênfase, né? Tentando descobrir novas curas, novos medicamentos, né? E, logicamente, quando você tem essa riqueza de biodiversidade, você tem também muito mais chance de descobrir essas propriedades que a gente está comentando, essas propriedades farmacêuticas, né? Doutor Heraldo falou de riqueza, mas é uma riqueza, doutor Fabrício, que para ser extraída tem regras, não é isso? Na verdade, depende muito do produto, da planta que nós estamos conversando, né? Existem plantas de produção e cultivo doméstico, como a erva cidreira, que nós mencionamos agora há pouco, que não tem esse controle do Estado para o seu plantio, o seu cultivo. São plantas já que estão realmente com manejo, como o professor falava agora há pouco, manejo muito bem controlado, muito bem fiscalizado. Então, não há essa necessidade. Agora, existem espécies, especialmente, se nós considerarmos essas que o professor mencionou, que tem uma característica nativa, essas podem vir a ser realmente mais, receber mais atenção do Estado. E aí, tanto o cultivo, como a extração e a comercialização, ou mesmo a industrialização, elas dependerão, sim, de uma autorização do governo, do Estado, para que possam ser realizadas. Quer dizer, as empresas, falando de empresa, ela não tem a liberdade, ela precisa, ela tem um controle, tem que fazer isso de uma forma controlada. Sim, tem que fazer de uma forma controlada. Especialmente, quando nós estamos falando de medicamentos e produtos, não necessariamente de medicamentos, mas produtos de uso humano. E, naturalmente, o Estado brasileiro, o governo brasileiro se preocupa com aquilo, com a saúde da sua população. Então, não é todo produto, não é toda planta, não é todo extrato vegetal que pode ser comercializado e industrializado livremente. Existem aqueles que são especificamente permitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e outros órgãos de vigilância sanitária que compõem o sistema, que devem, sim, passar por procedimentos rigorosos de controle e nem tanto rigorosos, mas que devem passar por um controle de segurança e de qualidade também. Queria que o senhor falasse da questão das plantas endêmicas, né? Essa questão da consequência por conta da extração. Então, bom, as plantas têm essas propriedades, elas são descobertas, às vezes, com indicativos das comunidades, como eu estava falando, né? Por exemplo, você tem a folha da embaúba, tem propriedades para pressão alta, fazendo chá da folha da embaúba, teriam propriedades que baixam a pressão arterial. Bom, tem várias espécies, mas sem querer citar uma por uma, então, em função dessa propriedade, a pessoa vai explorar. Se é uma espécie nativa, realmente ele precisa de uma autorização prévia, né? Em nome de quem dá essa autorização prévia é o IBAMA, para ele começar a exploração. E a exploração tem que ser seguida também de um, se ele vai explorar, de uma ação de manejo. Então, alguma coisa que garanta que a exploração dele não vai levar essa espécie à extinção. Porque, por exemplo, como você me perguntou, as espécies endêmicas, né? Elas ocorrem, espécie endêmica ocorre em locais específicos. Se você fizer uma superexploração dessa espécie endêmica, você pode levar à extinção. Então, é esse, por exemplo, uma das preocupações. Por isso que você precisa de uma autorização prévia, para verificar se ela tem endemismo, se não tem, se você tem condições de manejá-la a ponto de fazê-la sustentável, a exploração sustentável, indefinidamente, né? Se busca isso também. Então, tem todas as preocupações. E mais outra coisa, né? Na floresta, no cerrado, no ambiente natural, as coisas estão todas alinhadas, elas estão todas ligadas. Então, é que nem uma tabuleira de xadrez. Quando você mexe numa peça, você afeta a outra. Então, às vezes, a exploração de uma espécie em si não traz tanto prejuízo ambiental, mas no contexto, ela tem alteração. Eu queria uma avaliação dos dois pontos de vista, legal e ambiental. A entrada de empresas que conseguem patente, a gente sabe que esses produtos têm como matéria-prima, planta, a riqueza aqui do Brasil. Como é que é isso? Do meu ponto de vista, assim, de pesquisa e da ciência e do meio ambiente em si, eu acho que o ideal é que a coisa aconteça em conjunto, né? Eu acho que tem que ser envolvido necessariamente pesquisadores brasileiros e pesquisadores. Pode ser, você pode trabalhar em conjunto com outros laboratórios, outros pesquisadores de outros países, sem dúvida, né? Do meu ponto de vista, isso pode acontecer, essa parceria. Mas eu acho que tem que ser bem controlada, porque eu acho que o que se denuncia hoje é que muitos pesquisadores ou muitos laboratórios vêm e buscam toda essa riqueza que a gente tem, esse patrimônio natural que a gente tem. De certa forma, roubam e até patenteiam eles depois e a gente fica a ver navios financeiramente e até com o próprio acesso ao medicamento que fica muito caro, né? E do ponto de vista legal? Do ponto de vista legal, realmente, o Brasil, ele parece que acordou para essa questão há pouquíssimo tempo. Nós tivemos um caso, recentemente, da patente do açaí. Não sei se vocês se recordam, foi patenteado o açaí sendo um produto tão tipicamente brasileiro que a impressão que se tem é que ninguém nunca pensou, jamais, que seria necessário patentear um produto tão genuinamente brasileiro. Mas isso realmente é uma preocupação do Estado brasileiro. O conjunto de normas que a gente tem, em tese, elas seriam suficientes para inibir isso, mas o que é preciso é uma fiscalização mais efetiva nas fronteiras, especialmente, para realmente que possa permitir que os órgãos de vigilância consigam evitar esse tipo de tráfego, né? Ou melhor, de tráfego de produto de patrimônio nacional. Pois é, nós vamos conhecer agora a história da Clarice. Ela mora no Distrito Federal e no quintal de casa tem todo tipo de planta que utiliza na hora de fazer aqueles chazinhos caseiros. Do lado de fora da casa de Clarice, adivinha o que encontramos? Uma horta, pequena no tamanho, mas gigante na variedade de plantas. Tem manjericão, alecrim, romã, capim santo, açafrão, artemísia, mirra, boldo, hortelã e outras culturas. Quando sai da terra, tudo vira chá. Já é tradição. Eu enxergo como um alimento, como uma coisa cotidiana, assim. Porque o remédio, o primeiro remédio para mim é a alimentação, né? O que você come é o que faz parte da sua dieta todos os dias. Então, quer dizer, o que as pessoas consideram como remédio, para mim, na verdade, é um paliativo para uma situação extrema, assim. Então, é uma coisa que você torna um hábito na sua vida, um chá. Tá, comeu demais, faz um chazinho de hortelã. Uma coisa que você vai... são hábitos que você vai adquirindo que não precisa necessariamente chamar de um remédio, né? E você encontra no quintal de casa. Encontro no quintal de casa. Isso mesmo. Deve ser ótimo isso, né? É muito bom. É muito bom, com certeza. A paixão por plantas medicinais vem de família. O avô de Clarice era farmacêutico. Ele tinha muitos livros de botânica e tratamentos naturais. E aí eu acabava ficando folheando esses livros também, e lendo, estudando o que tinha no jardim, para o que servia as plantas. Eu achava super interessante. Desde criança eu ficava brincando com as plantas, assim. O que o pessoal acha disso? Isso aqui é a minha vida, o meu cotidiano. É uma parte, é uma terapia, é uma parte da... como se dizer... É uma parte da minha produção, assim, do meu contato com a vida, da minha forma de atuação, de trazer beleza e bem-estar para a minha família, para mim, enfim, para o planeta, de alguma forma. O cantinho da horta já existe há 10 anos. E há mais ou menos uma década que ela não toma remédios. Um mal-estar ou dores podem ser resolvidos com o uso das plantas medicinais. E isso tem de sobra? O meio ambiente por inteiro entrou no mundo das ervas da nossa entrevistada. Ela preparou um chá, digamos, uma mistura um tanto diferente. E não é que deu certo? Bom, chega de conversa, vamos experimentar o chá. Bom, eu fiz um chá, aqui estou fazendo uma infusão de capim-cidreira, manjericão e açafrão, o cúrcuma, na verdade. Como é que foi o preparo disso? Eu estou fazendo aqui, na verdade, uma infusão, né? Que a erva, ela fica em imersão na água quente por pouco tempo, ela não precisa ferver. O açafrão, eu já coloquei na água para ferver, então ele fica mais tempo ali fervendo. E a infusão, ela é mais rápida, nesse sentido. Agora, por que dessa mistura? É uma questão de sabor mesmo? É uma questão de sabor, e assim, eu estudei muito, muito não, assim, você tem um pouco de ayurveda. E o ayurveda fala muito dessa questão dos temperos, das especiarias, das ervas, que cada uma provoca uma sensação no organismo, né? Hoje, quando está um dia quente, assim, eu escolhi a capim-cidreira, que tem essa coisa um pouco mais refrescante, né? Mais mentolada, o manjericão, que dá uma amenizada na euforia do calor, que dá vontade de sair correndo. E o açafrão, que ele dá uma fincada, assim, a gente fica mais na terra, assim, mais centrado, sabe? É um pouco adocicado, né? É um pouco adocicado. Eu sinto o calor da terra, assim, do açafrão, sabe? E, enfim, e esse adocicado mentolado do capim-cidreira. Mas atenção, nem tudo que é natural é 100% indicado. Algumas plantas usadas em chás podem causar efeitos colaterais. Toda planta tem elementos nocivos e tem elementos que são bons para a gente. Ela faz isso para a proteção dela. Ela produz substâncias que são protetoras ou substâncias dela mesma que são nocivas ao organismo humano. Então, você não pode, por exemplo, usar uma fitoterapia de forma desregulada. A diferença da fitoterapia para a alopatia é praticamente nada. A alopatia, ela é um produto que foi feito no laboratório. A fitoterapia é um produto que foi retirado da planta em um laboratório também. Então, ela tem efeitos colaterais complexos. Muita gente pensa assim, não, eu posso tomar chá disso aqui porque não faz o menor problema para mim. Faz sim, senhor. Se ele for venenoso, se ele tiver um efeito patológico, ele gera um problema de saúde naquele paciente, ao invés de curar. Vamos falar um pouquinho agora sobre a homeopatia. Tem a homeopatia livre, ao contrário do que muita gente pensa, nem todo medicamento homeopático está livre de apresentar receita, não é isso, doutor? Isso, na verdade a Anvisa tem uma regulamentação muito específica sobre esses medicamentos, esses produtos fitoterápicos. Existe uma listagem formalmente instituída, uma instrução normativa da Anvisa que estabelece quais são realmente aqueles medicamentos que estão isentos de prescrição médica, de prescrição profissional. E naturalmente que qualquer medicamento que não esteja dentro dessa listagem, ele está sujeito potencialmente a uma regulamentação mais específica. Não é qualquer coisa que um cidadão que possa industrializar, uma empresa que possa industrializar, pode efetivamente comercializar. É necessário que obtenha autorização, licenciamento da Anvisa para que possa efetivamente realizar aquela atividade comercial. E uma vez industrializado e submetido à comercialização, é preciso observar se há uma obrigatoriedade imposta pela Anvisa também, de que um profissional capacitado, habilitado, possa, somente ele, prescrever aquele medicamento ou aquele produto. Ok. Aos dois, muito obrigada pela participação, pelas informações. Obrigado a você pelo convite à TV Justiça. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Espero que tenha sido útil. Com certeza. E o Meio Ambiente Por Inteiro fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br Sugira um tema. Meio Ambiente Por Inteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br Na semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto